Olá minha amiga, olá meu amigo, querido diocesano. Estamos em agosto, um mês dedicado às vocações. Este ano com o tema, Cristo vive, somos suas testemunhas. E o lema, eu vi o Senhor. João, capítulo 20, versículo 8. Somos convidados durante este mês a intensificarmos as nossas orações, reflexões e atividades pelas vocações, na certeza de que todos nós somos vocacionados. O primeiro chamado que Deus nos faz é a vida. A vida como presente, como dom de Deus para nós. E a cada domingo deste mês, iremos celebrar uma vocação específica. O primeiro domingo, queremos lembrar das vocações aos ministérios ordenados, dos bispos, padres e diáconos. Ressaltando o dia 4 de agosto, memória litúrgica de São João Maria Vianney, o patrono dos padres. No segundo domingo, iremos celebrar a beleza da vocação familiar, ressaltando o dia dos pais, em que celebraremos a Semana Nacional da Família. No terceiro domingo, celebraremos a beleza, a alegria da vocação, a vida consagrada e religiosa e religiosa. E no quarto domingo, a vocação laical destes homens e mulheres, que com suas vidas e testemunho, dão anúncio do reino de Deus na sociedade. E o ponto alto deste mês, em nossa diocese, será entre os dias 26 a 28 de agosto, em que celebraremos o Eu Digo Sim, que é o despertar vocacional, feito para você, querido rapaz, querida moça, que sente o coração inquieto, que sente o coração arder, que deseja corresponder ao chamado de Deus para a sua vida, para que com ele você possa ser feliz. Será um encontro presencial, em nosso CTL, em Carnaíba do Sertão. Lá teremos Santa Eucaristia, a Hora Santa Vocacional, Workshop Vocacional, Check-In Vocacional, a Festa das Cores, será um encontro especial e estamos preparando para você. Ao passo que também nós convidamos a você, minha irmã, meu irmão, a se reunir em família, em grupo, em comunidade, em paróquia, em pastoral e movimento, e intensificar a sua prece, o seu pedido ao Senhor da Messe, para que ele continue enviando abundantes e frutuosas vocações para o Ministério e Serviço de Deus e da Igreja. Contamos com você. Deus vos abençoe.